Eu convido a senhora Celina Romeu para assumir aqui, eu não sei se a Inês pudesse vir junto, eu acho que seria, você não quer vir também Inês? Obrigado. Eu quero, neste momento, Inês, dizer como ouvido a todos os presentes, lembrar-me de quando a chamado de Técio Lins de Silva, que provavelmente comparecerá a esta audiência, eu vim ao Rio de Janeiro e no prédio da auditoria, no canto do corredor, você me contou que a minha querida cliente e amiga, Eleni Guariba, tinha sido vítima e morta na Casa da Morte, em Petrópolis. Agora, quando eu te reencontro e nós nos abraçamos, veio em mim, em minha lembrança, aquele instante doloroso em que eu vi aquela verdade que eu já temia e que pude, então, transmitir aos familiares para que pudessem substituir a ansiedade pelo luto. Então, as minhas homenagens pessoais a você. Celina, você ao lado da Inês, eu gostaria que você prestasse um depoimento sobre tudo o que você sabe e que pode contar de como você viveu e acompanhou o que a Inês sofreu. É impossível resumir. Eu preparei um pequeno texto, porque o tempo é curto. Se você puder falar mais próximo do microfone, por favor. E eu quero fazer simplesmente uma afirmação. Primeiro, eu quero agradecer, como cidadã brasileira, o trabalho desta comissão, que desvenda os crimes da ditadura militar e expõe as atrocidades cometidas em nome da pátria por agentes do Estado, pagos pela população para defendê-la e representá-la. É o pior dos crimes. Agradeço também como irmã de Inês, como membro de uma família que sofreu constante tortura psicológica praticada pelos mesmos agentes do Estado. Tivemos sequelas quase tão graves como as de Inês, todos nós. Eu acho que eu... Eu me lembro perfeitamente do dia 5 de maio de 1971, quando a Inês desapareceu. Fomos a São Paulo procurar por ela, minha mãe e eu. Outros membros da família se espalharam, procurando Inês. Um burocrata de um serviço de uma agência da repressão em Belo Horizonte informou em agosto de 1971 que Inês estava morta. passamos a procurar, então, o corpo dela. Meu marido, nós morávamos em Fortaleza, meu marido foi de Fortaleza a São Paulo conversar com o coronel da PM, primo dele. O marido da Geralda, Bento, foi de Belo Horizonte ao Rio com a mesma finalidade. E eu fiquei com minha mãe, minha irmã Elizabeth, procurando, até que um telefonema de uma amiga de São Paulo me disse que o advogado Bandeira de Melo iria a Belo Horizonte a trabalho e que falaria comigo. Fui ao encontro dele e ele me garantiu que a Inês estava viva, mas não sabia onde. A perplexidade do conflito de informações é um sofrimento adicional, porque se você sabe da morte, você sente luto. Se você não sabe, a dúvida é apavorante. No dia 11 de agosto de 1971, estávamos em Belo Horizonte e a Geralda morava numa casa da Pampulha, um bairro, então, em desenvolvimento, e no momento sozinha com os dois filhos pequenos. Elizabeth foi passar a noite com ela e eu fiquei com a mãe no apartamento. À noite, o Cleiton, amigo da Geralda, grande amigo, me ligou dizendo que tinha recebido notícia da Geralda, que a Inês estava na casa da Geralda e que nós fôssemos levando o máximo possível de pessoas, porque a casa estava cercada. Geralda e Elizabeth estavam assistindo o programa do Chacrinha. Quando ouviram o cachorro latir, foram agachadas no escuro, era uma fase de terror, e, pela janela, elas viram Inês em pé no portão, tentando acalmar o cachorro. Elas saíram, buscaram a Inês, que disse a elas que iam invadir a casa e matar todo mundo. Eu não sei se vocês podem imaginar o que é uma situação dessa. Então, chegamos, Cleiton, eu e diversas outras pessoas, e decidimos que Cleiton e eu sairíamos em busca de ajuda. O Cleiton tinha um fusquinha, nós saímos com medo de metralhadora, de... Enfim, com medo. No centro de Belo Horizonte, nós nos separamos. Eu fui procurar o Bandeira de Melo, que ainda estava em Belo Horizonte, e ele, que me deu a maior atenção, o maior carinho, me orientou. Fomos juntos à clínica Pinel. Eu contei uma história melodramática e convenci um médico a ir à casa da Geralda, levando um enfermeiro a ir numa Kombi, um veículo não identificado, porque quem buscava pessoas com problemas psicológicos para a Pinel era um carro da PM, o que nós não queríamos. E Cleiton foi procurar o Major Boffa, da PM, amigo dele, e um dos dirigentes do SNI em Minas. Então, quando eu cheguei com o doutor Bandeira de Melo e o médico, a situação ficou clara, e a conselho do Bandeira de Melo, e com a nossa concordância, a Inês foi internada na Pinel. E eu fui com ela como acompanhante. Quando nós chegamos lá, vimos que os carros que antes rodeavam a casa tinham desaparecido, ou estavam escondidos ou tinham ido embora. Então, fomos para a Pinel, dormimos lá, e na manhã seguinte, a Inês já ainda muito triste, muito angustiada, muito magra, ferida, cheia de cicatrizes, ela estava deitada numa das camas, eu sentada na outra, e, de repente, a porta escancarou, oito homens entraram, falando ao mesmo tempo, fazendo perguntas agressivas, e eu pulei para a cama da Inês, numa tentativa de, não sei, de conforto. E gritei com os homens para que eles fossem embora, que ali era o quarto de uma paciente. E a Inês me apertava para me fazer calar, tentando me proteger, porque ela sabia quem eles eram, e eu não, eu era apenas uma dona de casa. Então, depois deste fato, a família decidiu transferir a Inês da Pinel, onde ela realmente não tinha nenhuma segurança, para a Clínica Santa Maria. ela ficou lá até novembro do mesmo ano, quando, finalmente, a prisão dela foi oficializada, o que salvou a vida dela. Porque aí ficou, se tornou público e notório que ela estava sob a tutela do Estado. Então, o regime não podia mais matá-la sem se denunciar. A Inês ficou presa até agosto de 1978. Ela guardou na memória fatos, nomes, pessoas que ela viu, principalmente, na Casa da Morte. É um símbolo, a Casa da Morte, do que uma ditadura pode fazer, seja ela de que lado for. Então, quando a Inês saiu, foi terminar o curso de História na faculdade da Universidade Federal do Ceará. Em 1981, em janeiro, ainda precisando terminar a faculdade, com um ano pela frente, ela foi ao Rio, veio ao Rio, desculpe, e localizou a casa com as referências que ela tinha guardado, com a ajuda de grandes amigos. Ela localizou a casa e localizou o doutor Carneiro que a havia atendido na casa, denunciando no consultório como o Amilcar Lobo, que ele realmente era. eu não estava presente na ocasião, mas vi a reportagem, esta que acabou de passar. Vi a reportagem de Inês entrando no consultório do Amilcar Lobo e me veio à mente a figura de Nêmesis, a deusa grega, emissária da justiça, do castigo e da vingança. Inês continuou a ser Nêmesis. Enquanto ela guardou tudo, fez um depoimento muito detalhado à OAB, este depoimento foi testemunhado por mim, estava lá com ela, eu, Sérgio, o Laguinho, jornalista, e toda a OAB. E eu me lembro principalmente da expressão da dona Leda, então secretária-geral da OAB, que meses depois foi assassinada por uma bomba terrorista de direita. então dona Leda ficou marcada como, na minha mente, como uma pessoa compassiva, solidária e assassinada por nada. Então, Inês, a sua é uma história de heroísmo e você não tem mais o que temer, a sua missão está cumprida. Você venceu. Agradecemos muito a presença de vocês e saiba que este depoimento seu, ao lado de Inês, é um dos instantes marcantes desta nossa audiência. Muito obrigado. Eu vou ler o relatório da Inês ou não? Pode entregar. Pode ler. É. É. Eu quero chamar aquela Alice, o depoimento que a Inês deu na OAB. Eu acho que é muito longo. É muito longo. Também conto. O depoimento que a Inês deu à OAB, eu pediria que deixasse conosco, porque vai integrar o relatório da Comissão Nacional da Verdade. É muito emocionante. Eu convido Sérgio Soares Ferreira para prestar depoimento. o meu relato aqui vai ser bem sucinto. A primeira vez que eu ouvi falar no nome da Inês e Tchene e Romeu foi na Inglaterra em 1974. Foi quando eu comecei a procurar ter notícias do meu primo, Carlos Alberto Soares de Freitas que tinha sido preso no dia 15 de fevereiro de 1971 e que nós entramos com habeas corpus e o habeas corpus foi negado, como todos os habeas corpus naquela época eram negados. Então, nenhuma unidade militar o reconheceu o habeas corpus, dizendo que ele não estava, se encontrava preso em nenhuma dependência dos quartéis. Bem, então, essa era a única notícia que é uma não notícia para a família até 1974. Para minha surpresa, estava completando 10 anos do regime militar, a Anistia Internacional lançou um relatório sobre tortura no Brasil. E foi pela primeira vez para o meu choque que eu vi algo escrito sobre o meu primo em que dizia que ele foi morto juntamente com uma lista de outras 100 pessoas sob tortura e terminava assim o relatório na parte do Carlos Alberto. Inês Etienne Romeu testemunhou a sua morte. Eu fiquei espantadíssimo e, quando voltei para o Brasil, liguei para o irmão do Carlos Alberto e perguntei para ele se conhece Inês Etienne. Ele falou que sim, conheço, amiga da família, tudo de Belo Horizonte, mas ela está presa no pavilhão de segurança nacional e não pode receber visitas. Só fui conhecer a Inês em 1978, em julho, graças a um contato que eu fiz com a irmã dela que está aqui, a Lúcia Romeu, e nós fomos a Bangu visitá-la. Inês estava condenada à prisão perpétua, a única mulher na história do Brasil condenada à prisão perpétua. E aí, a partir das minhas visitas em 1978, a Inês vira para mim e fala o seguinte, eu acho que eu sei como achar essa casa em Petrópolis. O meu depoimento aqui é um pouco como nós chegamos à casa de Petrópolis, que o doutor Larari muito justamente... Aliás, seu pai foi convidado, vou contar aqui a história. Nós queríamos... A Inês é muito séria em tudo. Então, a gente... E nosso trabalho aqui de familiares aparecidos, na época eu era do Comitê Brasil de Anistia, a gente sempre tenta atuar com muita responsabilidade. A Inês falou isso, eu acho que eu tenho como localizar a casa. As pistas eram pequenas, ela tinha guardado um número que foi mencionado uma única vez, nos três meses que ela falou, num número de telefone, que era uma extensão. Ela tinha o primeiro nome do dono da casa, o tal do Mário Loders, o alemão, que foi lá visitá-la duas vezes. Ela sabia que era numa serra gaúcha, uma serra do Rio, que poderia ser Petrópolis, Friburgo ou Teresópolis. Bem, essas eram as pistas que se tinha, não era muita coisa. Eu falei para a Inês, nós precisamos de um reforço aqui, porque a equipe só de um sozinho, ela presa ainda, então foi aí que nós convidamos o Henrique Lago, filho do saudoso ator, compositor Mário Lago, para nos ajudar. Bem, a primeira coisa que eu fiz foi ir a Petrópolis, vamos começar por Petrópolis, e aí olhando o catálogo telefônico de Petrópolis, de 1976, com aqueles quatro números que a Inês tinha me dito, eu vou olhando aquilo ali e pá, de repente está lá o número do telefone, vou olhar o nome, está lá o Mário com sobrenome e tudo. Bem, aí foi uma coisa surpreendente, mas como o mesmo telefone, depois de tantos anos, foi uma surpresa muito grande. Aí precisávamos tirar uma foto, porque ela teve rapidamente a vista da fachada uma vez. Então foi aí que o Laguinho, com o fotógrafo da Folha de São Paulo, o Henrique Lago, nessa época era jornalista da Folha de São Paulo, foram lá na casa para tirar a foto. Só que quando nós levamos na prisão a foto para a Inês, ela não reconheceu a casa. Aí nós ficamos apavorados, porque ela é tão precisa nas coisas. Então eu falei, bem, mas não é possível, está tudo batendo e tal. Bem, ainda fui checar mais uma coisa, doutor Dallari, para ter precisão. Isso é uma revelação agora, que felizmente não é mais crime fiscal, mas o meu irmão foi do Leão, da Receita Federal. Então eu liguei para ele e falei, eu quero saber quantos Mário Loders existem no Brasil. Sem dizer para ele para que era. Isso ainda era em 1979, ainda estávamos sob o governo general Figueiredo. Aí meu irmão falou, está bom, em 10 minutos ele virou para mim e falou assim, dos 90 milhões de CPF no Brasil, só existe um Mário Loders. Bem, aí isso deu mais segurança, mais tranquilidade, que nós tínhamos o primeiro nome, conseguimos o sobrenome, conseguimos o CPF, temos o CEP, só faltou a questão da casa. Bem, aí a Inês já quis fazer essa denúncia da casa dentro da prisão, mas o doutor Seabra Fagundes, que era presidente da OAB Federal naquela época, achou que seria muito arriscado a Inês, ainda dentro da prisão, fazer essa denúncia. Então ele falou, nós vamos esperar, a Anistia está vindo e depois que você sair, você então faz a denúncia. Dito e feito, a Inês não esperou, mal ela esperou uma semana, ela saiu dia 29 de agosto de 79 e já no dia 9 de setembro, ela já estava na sede da OAB Federal, pronta junto com o presidente da ABI, o Barbosa Lima Sobrinho, outras pessoas que a irmã dela já mencionou presente, para dar esse depoimento que acabou sendo entregue aí. Muito bem, eram tempos difíceis, a denúncia da Inês era muito violenta para a situação da época. Teve até um membro da OAB Federal que virou para ela e falou assim, mas como é que você vai fazer, você vai lá bater na porta e identificar a pessoa, como é que a senhora pode ter certeza que é esse homem? A Inês respondeu, eu teria que ser uma louca varrida para escolher entre 100 milhões de brasileiros justamente esse homem. Bem, aí tivemos a bomba na OAB, em 1980 teve os ataques terroristas de direita, a OAB pediu um tempo para pensar em como fazer a denúncia, porque a Inês nunca quis agir, ela, pessoa física, ela achava que a denúncia dela faz parte da luta da sociedade brasileira, e a OAB era a entidade de ponta naquela época na luta pela redemocratização, para combater os direitos humanos, então a Inês nunca quis fazer isso sozinho. Bem, aí o que aconteceu? Com todo o turbilhão de coisas que estavam acontecendo, e a dona Lídia Monteiro, secretária do doutor Seabra Fagundes, da OAB, foi vítima de uma bomba terrorista. Eu corri para a OAB achando que podia ser alguma coisa ligada a essa denúncia da Inês, mas, felizmente, não era, era realmente um ataque contra a OAB pelas posições dela. Bem, finalmente, para resumir, então a Inês resolve convocar os familiares desaparecidos políticos envolvidos nessa casa, resolvemos trazê-los para o Rio de Janeiro, inclusive a viúva do Rubens Paiva, a dona Eunice Paiva, veio e, junto com a Comissão de Direitos Humanos da OAB, que era presidida nessa época por Nilo Batista, juntamente com o deputado federal Modesto da Siveira, deputado estadual na época, Raimundo de Oliveira, o deputado Paulo César, o deputado Marcelo Serqueira e a imprensa que nós convocamos. E, na época, ninguém acreditou, porque isso parece coisa de cinema americano. Nós reunimos a imprensa toda, a TV Globo, a TV Bandeirantes, a Rádio JB, sem saber para onde iam, marcamos um encontro na Assembleia Legislativa e aí, então, saímos de uma caravana que depois o advogado Lodo chamou de notória caravana no processo que a Inês depois entrou contra o dono da casa. E aí, chegando lá nessa rua, que era uma rua, que é uma subida, quando nós estamos indo em direção ao número da casa, a Inês manda parar a comitiva. Ela mandou parar porque aí ela reconheceu a casa. A casa que o jornalista Henrique Lago tinha tirado a foto era a casa do dono, do Mário Lodas, mas não a casa que ele cedeu para a tortura. Então, a Inês parou e reconheceu imediatamente a casa, ali, pessoalmente, em Petrópolis, que é o que vocês mostraram aí da TV Globo, os jornais na época. Então, finalmente, essa era a única pontinha de dúvida que ainda restava a gente. Bem, ele não mudou o telefone, não mudou de nome, mas teria mudado a fachada da casa? Não, não tinha mudado absolutamente nada. Já estava esse novo proprietário, um engenheiro da Petrobras, morando, que tomou um susto tremendo quando nós chegamos lá. Então, em resumo, foi mais ou menos assim como a gente conseguiu fazer o reconhecimento da casa, fazer essa pesquisa e realmente marcar a nossa ida lá. A Inês achou que era importante a presença dos familiares, então, uma homenagem dela à luta dos familiares, porque nós continuamos nessa luta. E quero também agradecer aqui todo o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, por todo o apoio, e por esse dia muito especial que nós estamos vivendo aqui. Muita gente aqui que tem... Todo mundo abaixo de 33 anos nesse auditório, não sabe muito os detalhes dessa história, não conhece o relatório da Inês, que, na época, só o Pasquim publicou, os jornais ficaram com muito medo e teve gente que disse que Inês está querendo fechar o regime. Porque, logo depois, os ministros militares, os três da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, soltaram uma nota, não desmentindo, da Inês. Então, esse é o primeiro caso, doutor Dallari. Eu só esqueci de mencionar que entre os convidados estava o seu pai, o Dalmo Dallari e o Hélio Bicudo, que não puderam vir, no dia que nós fomos para Petrópolis, que foi no dia 3 de fevereiro de 81. Mas os ministros militares soltaram uma nota dizendo que o que estava acontecendo com a denúncia da Inês era revanchismo, que já havia a lei da anistia, então, consequentemente, todos esses fatos já estariam cobertos dos dois lados. Lembrem-se que na lei de anistia nós temos os crimes conexos, então, que isso aí tudo é num passado de revanchismo. Então, já esse julgamento do STF sobre a lei de anistia que teve agora recentemente é uma repercussão ainda dessas notas militares que são datadas de 1981, que mostra os limites da nossa transição. Então, é uma coisa impressionante, porque eles não desmentiram a Inês. Geralmente, as torturas naquela denúncia de tortura eram desmentidas. Não, isso é terrorista, isso aí é mentiroso, é isso que... Da Inês, como era tudo CEP, CPF e tal, só restaram a eles levantar essa coisa do revanchismo. E esse negócio do revanchismo perdura até hoje, que é um negócio espantoso. Então, eu tenho muita honra de ter tido a confiança dela, do meu primo ter morrido naquela casa, dela já em 1974, quer dizer, pouco tempo dessa tragédia, de tudo que ela passou na casa de petróleo, ela já tinha denunciado no exterior a morte do meu primo. Então, realmente, como disse a Celina, Inês, você é a nossa heroína e você venceu e nós vencemos. Obrigado. 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 Doutor Modesto, parece que teria alguma coisa a acrescentar. Um breve aditamento ou algum depoimento feito? Senhor presidente, nenhuma correção ao depoimento feito, que eu achei que foi perfeito, apenas me senti no dever de fazer um breve aditamento que pode enriquecer. Vários. Por exemplo, quando em janeiro, foi em janeiro que estivemos lá, a convite dela e da Lúcia, sua irmã, que era jornalista, e convidou também outros deputados, eu era federal na época, tinha acabado de votar e aprovar a lei da anistia, e chamamos advogados representando ao AB e muita gente quem quis ir. E me impressionou muito e eu disse, Inês, diga tudo o que você souber. Ela mostrou a precisão da memória, foi tal, que ela me deu o nome do caseiro e do cachorro da casa, e outros nomes, inclusive o Mário Loders, a sua irmã Helena, se não me engano, e Maido Aires da Mota, que seria, veja bem, seria representante da sua obsessão da UAB em Petrópolis, e que acabou envolvido nessa trama, que ainda parece não foi esclarecida a atuação dos dois Aires da Mota, o pai e o filho nesta questão. De qualquer maneira, quando chegamos lá, eu, num jeito meia minerado, a imprensa queria avançar, eu falei, deixa eu servir de intermediário, servi, chamei o caseiro, ele atendeu pelo nome, porque o Mário Loders não tinha chegado, estava fora em alguma coisa. Aí eu perguntei a ele, cadê o cachorro tal? Aí disse, ah, o cachorro morreu, mas é esse o nome? É, e a Inês se lembrava bem, o nome do cachorro que ela ouviu, chamado, nome do caseiro, número de telefone e tudo mais que o Sérgio apontou. Muito bem. Quando eu disse, a irmã deve, bem, o retrato do ambiente é quase aquele que está ali. a rua Arthur Barbosa, a casa tinha o nome 668, hoje figura como número 50. E mais, quando eu vou a Petrópolis a algum trabalho, eu costumo passar naquela rua onde a Inês sofreu para verificar. Houve mudanças, mudanças de número, arrancaram a placa da rua, talvez não tenha, só se reposar, fizeram agora para enganar mais um pouco. Mas toda vez que eu fui lá, a rua estava diferente e a casa sofria uma fotografia diferente, mais pelas plantas e árvores e mais. Construíram uma casa moderna no fim da rua, que era uma rua curta, particular, e atrás havia três casas, atrás das quais terreno, que era do Mário Lodas, segundo me disseram, iria até o divisor de águas lá em cima, bem alto. Foi bem. A primeira casa parecia da tortura, pela fotografia, é a primeira da esquina da entrada da rua Arturo Barbosa. Aquela teria sido o centro de tortura. Depois, a casa do alto era da moradia do senhor Mário Lodas. O senhor Mário Lodas era uma casa grande do alto e uma terceira casa direita, a última, que servia de garagem, casa do caseiro. Agora, construíram uma em frente, no alto, uma casa que, pelo visto, quando voltei lá da última vez, é integrada àquela também, porque o caseiro da garagem, morando em cima, e mais daquela casa, é o mesmo hoje. Não sei o nome dele, mas, bem recentemente, eu fui, e o nome do atual caseiro é o mesmo. Há uma trama tal de mudar a fotografia, porque eles têm um projeto, um plano, e em tudo isso que a gente ouve aí, as mudanças de nomes, envolvimentos e tal. Quando eu estive ainda a última vez, com Mário Lodas na primeira e a Inês, depois, mais tarde, com a dona Helena Ellen Lodas. Falei com ela, ela me disse, o Mário morreu, mas fui com outra pessoa e ela nem sequer nos permitiu entrar e eu pedi. Não, nos recebeu na varanda e nada mais, e procurando nos afugentar de lá. Foi bem, e eu já conheci, inclusive, o carneiro, o lobo, a Milka Lobo, eu conhecia, a existência dele, a atuação dele, quando eu defendia, defendia gente do Chile ao Canadá, era uma canadense, Tania Charters, casada com um brasileiro, um hispano-brasileiro, que tinha o nome de Tchau. Tania Charters, a canadense, foi atendida pelo lobo lá no Dói Códio, lá no Dói Códio. E ela, muito marcada e torturada, não tanto, talvez, quanto a Inês, que deve ter ainda aquelas placas horrorosas que nós tivemos que ver para mostrar o Amilka Lobo, para redespertar a memória dele lá em Copacabana, lembra? Foi bem. A Tania Charters, depois que eu consegui soltá-la, ela me disse, modesto, há um médico torturador. Nós já conhecíamos naquela altura apenas um Harry Shibata, o Harry Shibata que assinou milhares de... milhares. Quando você vê, você vê que ele assinava em branco para montarem a coisa. e a Tania disse, eu, muito marcada e torturada, moribunda, jogaram até um jacaré na minha cela, como era hábito, jogar bicho. Eu, então, vi o que estava mal, ele me deu, pegou um cartãozinho e deu, olha, vou mandar te dar isso aqui, senão você vai morrer. Aí, deu um cartãozinho, ela leu o cartão, os remédios, virou, e ele, burramente, distraidamente, tinha dado o cartão do consultório dele na Tijuca. Na Tijuca. Mas ele voltou desesperado, arrancou da mão dela, escreveu num papel, entregou, mandava, você a tome assim, 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 então você vai morrer. Foi bem, eu já conhecia e, quando ele fingiu, mentiu que não conhecia a Inês, aí eu tinha combinado que a Inês, mostre e conte alguma coisa ligada a isso. Ela levantou, eu disse, o senhor conhece bem isso aí, não conhece? Aí ele respondeu, é, mas eram ordens recebidas e eu tinha que obedecer a ordens. O senhor não sabe que ordens ilegais não se cumprem? O seu general deu por escrito a ordem? Não, mas tinha que obedecer. resultado. Mas, desculpa, vou fechar aqui, senão vou acabar contando mais coisas que podem não ajudar no processo. É sempre um prazer ouvir o processo. É sempre um prazer ouvir. Muito obrigado. Eu convido Cleiton Reno, Eu só preciso dar um esclarecimento aqui, que o nosso caro Cleiton Reno é amigo da família, que foi dito que ele era agente, mas não, ele é amigo da família. Ninguém disse isso. Ele está vindo como testemunha. Então, tá bom, então, então, ótimo. Ele vai nos contar aqui uma história inusitada desse major Boffert. Bom dia a todos. Meu nome é Cleiton Reno, sou advogado. Em 1971, eu morava em Belo Horizonte, tinha um grande amigo, Bento Ribeiro, casado com a irmã da Inês, e nós tínhamos escritório juntos. Um dia, ele me deu ciência que a Inês tinha sido presa e, posteriormente, saiu no Le Mans, que ela tinha sido assassinada. E a família foi procurá-la em todos os lugares. No dia 11 de agosto de 1971, eu estava em casa no início da noite, quando recebi um telefonema da vizinha, da Geralda, de que a Inês tinha sido jogada na frente da casa dela. e, então, eu avisei a minha mulher que desse conhecimento ao maior número de pessoas para que o caso ficasse bem resguardado. Eu fui até a casa da Geralda, encontrei a Inês na cama, muito magra, os braços, nem dava para perceber as mãos, uma marca de pneu na barriga e num estado muito grave. Antes, eu tinha pego a Celina e a levei também junto com a mãe dela até a casa da Geralda. E outras pessoas também foram chegando e nós vimos que não havia como fazer qualquer fuga, tínhamos que entregá-la. Eu deixei a Celina na cidade, fui procurar dois amigos do papai que eram desembargadores, pedi ajuda e eles disseram que nada podiam fazer porque se tratavam de crime federal. Aí eu lembrei que eu tinha um amigo, o Marcos Bofa, que era major da Polícia Militar de Minas Gerais e sócio do Lions Club, que eu sabia que pertencia ao SNI. Eu liguei para a casa dele, ele me recebeu e eu já tinha ido antes ao SNI com o doutor Bento para ver se ele dava alguma informação. Nessa primeira ida, ele nos disse que não havia nenhum registro da prisão da Inês, que, desta forma, ela não estava presa de forma nenhuma pelo exército. Talvez ela tivesse sido presa pelos próprios companheiros de subversão, nas palavras dele. Aí, desta noite, eu cheguei na casa dele e falei, a Inês está jogada em um lugar muito ferida e eu quero saber se você pode ir comigo e prestar socorro, mas eu quero que seja feita uma coisa legal. Ele falou, nós soubemos, tivemos informes que tem pessoas estranhas em Belo Horizonte e, se eu for, eu tenho primeiro que telefonar para determinadas pessoas. Ele saiu da sala que nós estávamos, deu diversos telefonemas, depois voltou e eu falei, o que vocês vão fazer? Vão prendê-la? Ele me disse, não, vamos resgatá-la, porque a situação é muito séria. Quando nós voltamos, passamos, ele telefonou, passamos perto do Mineirão, em Belo Horizonte, quando estavam duas viaturas, não sei hoje se do exército ou da polícia militar, que nos acompanhou. Quando nós estávamos chegando perto da casa da Inês, o veículo que estava lá vigiando a casa se locomoveu, foi embora. E aí, o BOFA conseguiu, então, chamar pessoas, olharam a Inês, levamos para o Pinel e ela ficou resguardada, mas a situação não estava ainda juridicamente esclarecida. posteriormente, eu voltei ao SNI e conversei com o senhor, que eu não lembro o nome, e ele me disse que todas as garantias eram eu dadas, mas que havia problemas com o exército. Mas, no fim, eles resolveram, conseguiram legalizar a prisão dela, e eu acredito que isso tenha ajudado muito para que ela não tenha sido novamente presa de forma ilegal e até morta poderia ter ocorrido. é só isso que eu sei e posso dizer nesse momento. Agradeço. Agradeço muito ao doutor Zé Carlos Dias a condução da oitiva dos depoimentos e quero, então, prestar alguns esclarecimentos à nossa plateia sobre os outros três depoentes, que são agentes acusados da prática de graves violações a direitos humanos. Com relação aos agentes Ubirajara Ribeiro de Souza e Rubens Paim Sampaio, esta comissão pediu a condução coercitiva dos dois, tendo em vista a sua ausência em ocasião anterior. Na audiência inicialmente assinalada para oitiva desses dois agentes, foi informado por ambos um quadro de saúde que os impedia de comparecer. A comissão entendeu que não havia elementos que comprovassem aquele quadro e que, portanto, se estava diante de um caso de falsidade ideológica, porque não havia atestados de saúde, não havia nenhum tipo de comprovação, e solicitou à Polícia Federal a instauração de inquérito. E a Polícia Federal, entendendo que esta primeira vinda estaria pendente de aferição, não quis anuir com o nosso pedido de condução coercitiva. Nós fomos informados, então, agora que a Polícia Federal não efetuou esse procedimento que nós havíamos solicitado. Nós, cautelarmente, vamos procurar manter contato com a Polícia Federal e com o Ministério da Justiça para se interar exatamente da situação, mas perseveraremos na intenção de ouvir os agentes Subirajara Ribeiro de Sousa e Rubens Paim Sampaio, que aparecem listados aqui no hall apresentado pela comissão, e que é fundamental que a comissão os ouça. Com relação ao agente Paulo Malhães, nós mantivemos contato com ele, que aqui é seu, com seu depoimento, está a caminho aqui das instalações do Arquivo Nacional, mas fez uma solicitação que nós temos deferido quando é efetuada, no sentido de que o seu depoimento fosse colhido reservadamente. E isto é algo que já tem ocorrido em outros casos, como a Comissão Nacional da Verdade tem por finalidade fundamental a busca da verdade para o resgate da memória. Para nós, é muito importante que aqueles que tenham disposição para falar o façam e se o critério que estão colocando para que possam realmente fazer um depoimento aparentemente mais substantivo é de fazer de maneira reservada, nós temos feito em vários casos, essa comissão tem acolhido esses pedidos por entender que o mais importante é o objetivo final que se persegue que é a apuração dos fatos. Mesmo porque, senhor coordenador, se me permite, se nós insistíssemos em que ele comparecesse, ele poderia optar pelo silêncio e é mil vezes preferível ouvi-lo reservadamente a termos um silêncio público. Nesse sentido, então, eu consulto os membros da comissão se algum dos senhores quer fazer uso da palavra a título de encerramento desta audiência pública, já que nós vamos, então, suspender a sessão, encerrar a parte pública dela, convertê-la, então, numa sessão reservada para que, na sequência, possamos fazer a oitiva do agente Paulo Malhães. Nós vamos conversar com ele sobre a possibilidade da imprensa que está aqui presente fazer o registro da chegada e, pelo menos, do início da reunião e, depois, pediremos, evidentemente, que saiam para que nós possamos fazer a reunião reservada. Nós faremos em um outro local aqui do Arquivo Nacional. Não havendo, então, mais manifestação a ser feita pelos membros da comissão. Eu quero registrar em meu nome pessoal e no de meus colegas o nosso agradecimento pela presença de todos e a nossa satisfação por um momento que, sem dúvida nenhuma, será tido como especial na vida dessa comissão, porque avançou-se com a colaboração das comissões parceiras de maneira significativa na apuração dos eventos relacionados à Casa da Morte. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. quando você sobe tudo que ela passou, todas as torturas, as humilhações, seu sentimento era mais de tristeza ou de revolta? Ah, de indignação. Não é revolta, é de indignação. Como é que se faz uma coisa com um ser humano? Porque eu nunca tinha visto a maldade pura. A gente vê o quê? Vê uma briga, tem um, enfim, mas maldade no estado puro, aquela coisa satânica, eu não sabia que existia. E vi, quando eu vi a Inês, que eu cheguei na casa da Geralda, a Inês deitada, era indescritível, ela pesava pouco mais de 30 quilos. Ela tinha ferimentos nas coxas e no ventre, porque ela foi arrastada por um ônibus, foi queimada pela fricção do corpo com o asfalto e levada para o hospital militar, gritava o nome, ninguém, ninguém ouvia e de lá levada para Petrópolis. Então, estes homens que fizeram estas coisas, eles merecem tudo o que eles receberem, mas para mim, o grande castigo é a execração pública, é mostrar quem são e o que fizeram. Isso não tem perdão, é o chamado crime hediondo, sabe? Se houvesse uma forma de retribuição, mas nós somos civilizados, não seríamos capazes de fazer com eles o que eles fizeram conosco e principalmente com a Inês. O que a senhora acha deles não terem vindo hoje? Dois agentes não apareceram hoje, a senhora vê covardia nisso, o que a senhora acha? O torturador como bully é basicamente um covarde, porque que coragem existe em pendurar um ser humano num pau de arara, em dar choques elétricos no corpo de uma pessoa amarrada, não é? De estuprar uma moça algemada. Que coragem há nisso? Então, se eles não vieram, e eu acredito que não virão, porque são povardes. Mas os nomes deles estão agora na imprensa, a imprensa está livre. Vocês não sabem o que é, se são jovens demais. O Estadão publicava na primeira página sonetos de camões, receitas culinárias, cantos dos Lusíadas, porque eu não podia dar notícia. Não é? Não podia dar notícia. Qual o sentimento hoje da indivisão cumprida? Eu acho que sim, sabe? Nós estamos enterrando o apodrecido. a repressão, os agentes da repressão, os torturadores, os mandantes e os que realizaram o trabalho sujo vão para onde eles merecem, que é para a cova rasa, sabe? Para o desprezo da população brasileira. Nós somos um grande povo, temos um grande país. A Inês lutou a vida inteira para que houvesse uma sociedade justa. É uma luta minha também. Eu escolhi lutar de maneira diferente. A Inês pegou em armas, mas ela tinha um canivete e eles tinham um canhão. Quem aqui ia ganhar? Não é? Então, vai a menina idealista, generosa, querendo uma distribuição mais justa da riqueza brasileira e está de cara com com Golias enorme. E ela não tinha uma tiradeira, ela tinha um canivete.